Valeu mesmo pelo carinho de todos vocês. Gostaria de prestar uma grande homenagem agora para um dos maiores comunicadores, apresentadores de rádio que Limeira conheceu. Faleceu hoje o querido Chiquinho Altimari. Francisco Altimari trabalhou por quase 14 anos aqui na Rádio Mix. Eu estive hoje lá no cemitério Saudade. O corpo do Chiquinho foi velado na capela e quando eu cheguei na capela eu encontrei o Marquinho Pérez da Parada Sertaneja aqui, o Luz Henrique Quintal, o Zé Roberto, que é o Zé aqui da Mix, e também o Célio Buc. Quer dizer, toda a família Mix estava presente no velório do Chiquinho Altimari. Por incrível que pareça, Tatinha Casagrande, o Chiquinho me chamava de João Batista e eu chamava o Chiquinho de João Batista por causa do meia na Inter. Quando eu acompanhei a Inter e comecei a acompanhar a Inter em 1986, que foi o título da Internacional, eu gostava muito do João Batista. Eu gostava muito do João Batista. E aí eu falava sempre para o meu pai e para o Chiquinho, nossa, como joga o João Batista então? E o Jota Fim, saudoso também, ele na escalação da Inter, ele falava, João Batista! Dez! João Batista! Falava assim o Jota Fim. Então o Chiquinho me chamava de João Batista e eu chamava de João Batista. Então hoje eu fui dar um beijo especial na Cleide, sua esposa, nas filhas, a Cíntia e também a Cristiane. Então nossas condolências à família do Chiquinho que vinha sofrendo de mal de Alzheimer, que é uma doença terrível, terrível. Então o Chiquinho lutou seis anos com essa doença e descansou. O guerreiro descansou aos 78 anos. Então nossas condolências. Eu quero dedicar todo o programa de hoje ao ícone do rádio limerense Chiquinho Altimari. Tatinha Casagrande. Dia 22 de janeiro de 2019. Uma data para a história do rádio, sem dúvida nenhuma. Eu ouvi muito, muito, muito Chiquinho em casa. Minha esposa que adora rádio. E eu me lembro que há quantos anos isso que ele ficava ouvindo Chiquinho e seu pai Edmundo Silva. Acho que foi a maior dupla que teve em Limeira. Eu falo assim, teve um quarteto que eu falo assim, eu posso estar esquecendo de alguém, mas para mim, o quarteto mágico do rádio limerense. Toninho da Engenhoca, Edmundo Silva, Oswaldo da Vole e Chiquinho Altimari. Para mim é o quarteto mágico do rádio limerense. Concordo. Mas eu falo assim, em condições de... É quase unanimidade, né? Quando o Chiquinho entrava no ar. Então, eu acho que ele tinha um número muito grande de seguidores. A pessoa que gostava do rádio não tinha como não ouvir o Chiquinho Altimari. E uma perda muito, muito grande. Com certeza vai ser difícil aparecer uma pessoa nessas mesmas condições. Mas, é, eu acompanhei também essa trajetória final da vida dele, porque a minha esposa tem um parentesco. Então, eu sabia da situação. Infelizmente aconteceu, mas como você disse, ele vinha sofrendo há muito tempo. Descanse em paz, grande guerreiro Chiquinho Altimari. Nossa dedicação, nosso programa será dedicado hoje, então, ao ícone do rádio limerense Chiquinho Altimari.